Oi pessoal, eu sou Yolanda Fordelone, jornalista e economista e estou de volta aqui no Klabin Invest para bater um papo com vocês e hoje eu converso não com um, mas com dois convidados de peso. Eu falo com o Marcos Ivo, que é diretor financeiro e diretor de relações com investidores da Klabin e Francisco Razolini, que é diretor de tecnologia industrial, inovação, sustentabilidade e projetos. Muito obrigada Marcos pela presença, obrigada Francisco, acho que a conversa vai ser ótima para quem está assistindo. Olá Yolanda, olá a todos que nos acompanham. Oi Yolanda, oi a todos que nos assistem. Marcos, eu queria começar com você. SG é uma sigla que a gente está ouvindo muito no mercado, mas vale a explicação. O que é esse termo? Em português, o ASG significa Ambiental, Social e Governança. E o que essa sigla tenta representar? Ela tenta representar um conjunto de indicadores e de métricas que medem o desempenho das companhias nessas esferas, que conjuntamente é a sustentabilidade. Acho que explicou bem, né? SG é uma sigla relativamente nova. Agora, o tema sustentabilidade dentro da Klabin não é tão novo assim. Pelo contrário, né? Até pelas características do negócio, vocês têm uma relação muito forte com o tema. E acho que vale você, Francisco, explicar como é que é essa relação. A Klabin é uma empresa que é integrada de sua base florestal a produtos de papéis, passando aí pela produção de fibras, energia. A nossa base vem muito da origem florestal. E nós plantamos e colhemos hoje pinos e eucaliptos, entremeado com uma enorme floresta nativa. Isso forma um sistema em mosaico que permite a coexistência de florestas de altíssima produtividade entre as maiores do mundo, junto com uma criação enorme de biodiversidade de fauna e flora. Então, isso permite com que já na gestão da origem, a gente tenha uma questão de sustentabilidade muito forte. Isso também continua na nossa conversão industrial, no nosso processo industrial. Nas questões de redução de consumos de água, de geração de energia sustentável, renovável, de menor geração de resíduos, ou seja, tentamos sempre buscar fazer mais com menos recursos. Inclusive, tem reconhecimento do mercado nesse sentido, né? Vocês estão no EASY, estão no Índice de Sustentabilidade do Dow Jones. Estamos aí na oitava participação no EASY, no Índice de Sustentabilidade da B3. E também, pela primeira vez esse ano, no Índice Global de Sustentabilidade Dow Jones, que nos encheu de orgulho por ter essa participação, a única empresa do setor industrial brasileiro a fazer parte desse índice. E falando de iniciativas, então, recentemente, a Klabin lançou uma iniciativa que foram os CODs, né? A Klabin já fazia parte da Agenda ONU 2030 para o desenvolvimento sustentável e agora lançou objetivos específicos para a empresa. Eu queria, Francisco, que você explicasse para a gente o que são os CODs. Quando a ONU lançou esse desafio de metas, de fazermos um planeta melhor para 2030, fizemos uma análise interna e um trabalho grande, priorizamos 14 desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e desses nós elegemos aí 11 temas prioritários, que são os temas relacionados em quatro vertentes principais. Ou seja, aquelas relacionadas ao meio ambiente, que a gente já trabalha muito, ou seja, relacionadas à água, à energia, à geração de resíduos, reduções de emissões. Aquelas relacionadas ao desenvolvimento da sociedade, a nossa participação nas comunidades onde estamos, a nossa participação na cadeia toda de suprimentos, envolvendo os nossos fornecedores e nossos clientes. Um terceiro tema, que é o tema de desenvolvimento, inclusão, que nós chamamos de prosperidade das pessoas, e temas relacionados à tecnologia e inovação. E elas versam em temas como atingirmos 92% de energia renovável na nossa matriz, que 100% da energia comprada seja de fontes renováveis, uma redução de 20% do uso de água nos nossos processos industriais, a captura de 45 milhões de toneladas de carbono nos próximos 10 anos. Francisco, vale a gente lembrar, aos que nos acompanham, que todas essas metas são públicas. Existe um website especial para isso, que é o codis.clabin.com.br, onde o público pode acompanhar os resultados atuais da Clabin, bem como as nossas metas. O Itaú Asset, recentemente, soltou um relatório também com base em estudos de empresas que adotam estratégias mais sustentáveis, ligadas ao tema SG, em geral, geram mais resultados do que as empresas que estão fora desse tema. Você acha que tem essa correlação, Marcos? É fato que o mercado e a sociedade como um todo têm dado mais atenção ao tema. Agora, a Clabin já faz isso há bastante tempo, como comentamos, e o nosso negócio é um negócio sustentável na sua essência. Produzimos e vendemos algo que vem de fonte renovável, é reciclável e biodegradável, além de termos um negócio que, endemicamente, é gerador de crédito de carbono. Mas a companhia não está parada, ela está sempre buscando oportunidades e sempre querendo evoluir. Todo mundo está interessado, então, em acompanhar esse tema de perto, sustentabilidade. Como é que o investidor pessoa física ou interessado em investir em ações da Clabin acompanha as ações na prática, ligadas ao tema SG? A Clabin publica todo ano o seu relatório de sustentabilidade. Ele é baseado nos princípios do GRI e a Clabin já faz isso há diversos anos. Então, essa é uma fonte principal de informação e que nós estamos sempre melhorando e aumentando o grau de transparência. Também nos nossos canais de mídias sociais, isso é sempre abordado. Então, é uma fonte muito rica que qualquer um de vocês pode acessar. Transparência para nós é fundamental. A conversa está acabando, mas eu queria que vocês deixassem, então, uma mensagem final para quem está assistindo a gente, enfim, sobre sustentabilidade, sobre a Clabin nesse tema. Fiquem à vontade. A Clabin já vem trabalhando o tema há muitos anos, desde os princípios da sua história, porque é muito ligada à base florestal, passamos pelo nosso processo de certificação FSC, que trabalha com os conceitos de econômico, social e ambiental, o chamado Triple Bottom Line. E nós temos sempre tentado melhorar e aprimorar. Então, temos mais coisas vindo aí, como os nossos compromissos recentemente firmados com o TCFD, o Task Force on Financial Disclosures on Climate Change, em que a Clabin acabou de assinar a adesão em agosto de 2020. E também a nossa adesão ao SBT, em que nós submetemos em dezembro a nossa meta de redução de emissões de gases e efeito estufa, melhorando a nossa sustentabilidade e a nossa contribuição para fazer desse um mundo melhor. Muito bem. A Clabin é uma empresa referência em sustentabilidade no setor de papel e celulose. Convido a todos a acessarem os nossos relatórios, o nosso website, para se informar e lembrar que o time de relações com investidores da Clabin está à disposição para qualquer dúvida e qualquer informação adicional. Inclusive, você que está interessado em conhecer mais sobre os projetos ligados ao desenvolvimento sustentável da Clabin, acesse o site aqui embaixo para você entender tudo sobre esse tema. De novo, obrigada, Marcos. Obrigada, Francisco, pela conversa. Foi super legal para mim conhecer mais sobre esse tema. Essa foi a conversa de hoje sobre sustentabilidade, mas o nosso bate-papo não acaba por aqui. Toda semana tem conteúdo novo, ou no YouTube, ou no Spotify, no Clabin Invest. Então, procura a gente lá, acompanha os conteúdos para você se informar cada vez mais sobre o mercado financeiro e sobre os negócios da Clabin. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho